Fala galera, aqui quem fala o vagabes humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite e o gurizada acabou de ser lançado então a última atualização massiva dessa temporada da versão 14.60 então nesse vídeo eu vou mostrar para vocês alguns vazamentos e novidades muito interessantes e primeiro eu já quero dar um aviso a respeito da atualização para quem joga no Xbox quem joga nessa plataforma percebeu que a atualização aconteceu muito antes das outras plataformas, tá? por volta mais ou menos aí de uma hora da manhã no horário de Brasília a atualização já aconteceu no Xbox, não sei porquê, foi liberada muito mais cedo nessa plataforma mas não estranha, tá? Se você joga nessa plataforma e você percebeu a atualização nessa madrugada você tem que ficar feliz com essa notícia, afinal chegou antes da nessa plataforma mas enfim, então agora eu vou mostrar para vocês as skins que foram vazadas na atualização de hoje somente 5 skins foram encontradas nos arquivos do jogo olhem só, uma skin épica que é essa skin aqui, manos, bem estranha chamada Mince Meet, acho que é assim que se fala ou seja, né, como é da raridade épica, obviamente vai custar 1500 ebugs e outras skins foram vazadas, são da raridade rara olhem só, tem essa skin de milho que eu sinceramente achei muito engraçada olhem só a boquinha do milho, manos, que engraçado tipo assim ó, já temos a skin aí do banana, já temos a skin do peixoto, né, que são skins bem icônicas dentro do jogo e agora vai chegar essa skin do milho, que eu já tô sentindo que a galera vai gostar bastante também e como é da raridade rara, obviamente, vai custar 1200 ebugs e eu não duvido que no futuro a Epic Games possa estar lançando outras skins de consumíveis lembrando que uma skin de cogumelo já foi vazada um tempo atrás então ela vai ser lançada também no futuro vai ter uma skin de milho, já tem a skin da banana então não duvido que vai ter também, né, uma skin aí de pimenta quem sabe vai ter skin da maçã skin da maçã já tem aquela da Apple mas enfim, né, quem sabe outra skin de maçã skin de repolho pode ser lançada no futuro mas enfim, né, como deu pra ver hoje foi vazada essa skin aqui do milho que vai ser lançada no futuro outra skin da raridade rara é essa skin feminina chamada Ice Hider que também, claro, vai custar 1200 ebugs uma skin bem legal até e também, né, foi vazado essa skin aqui, manos que não temos o nome dela ainda mas também vai ser da raridade rara, tá e essa skin aqui já tinha sido vazada, entre aspas naquele pacote mensal, né, que eu comentei no canal com vocês recentemente então, pelo jeito, o pacote mensal vai ser lançado em breve no jogo ou quem sabe a Epic Games vai desistir da ideia e não lançar, né, o pacote mensal no game e como eu já falei pra vocês essa skin, de acordo com os vazamentos vai ser dada aí na conta de todo mundo que comprar o pacote mensal antes dela ser lançada, de fato, na loja do jogo mas, como eu falei, pode ser que o pacote mensal não vai ser lançado no futuro pode ser que a Epic Games vai desistir da ideia, tá ligado? mesmo assim, é um detalhe importante e a última skin que hoje foi encontrada nos arquivos é essa skin comum chamada Backscatter que é uma skin feminina, né, que obviamente vai custar 800 E-Bucks e apesar de ser uma skin bem simples eu achei o traje dela bem legal a roupinha ali com tinta, né, um desenho bem bacana ali ali no centro, tá ligado? parece uma caveira até mas, enfim, essa skin, claro, vai ser lançada muito em breve aí na loja do game então, se você gostou de alguma dessas skins já vai preparando os E-Bucks na sua conta e, é claro, né, como algumas skins foram vazadas as mochilas delas foram vazadas também que você agora confere na tela olhem só, tem uma mochila épica chamada Steer Baby uma mochila rara Shiny Pack e a outra mochila rara chamada Hurt Target que vai ter mais de um estilo e também tem a mochila do Venom que já tinha sido anunciada pela Epic Games que vai ter essa aparência aí e falando agora no Venom a skin, né, vai ser uma recompensa do campeonato de hoje aí da Marvel para os melhores colocados, tá? aqui no Brasil a colocação até 300 vai conseguir na conta aí a skin, mochila e também picareta aí tudo de graça na conta, tá ligado? e você confere agora aí um vídeo, né mostrando a skin do Venom já dentro do lobby do jogo já com o seu gesto embutido olhem só como deu pra ver, mano a skin do Venom ficou muito bem feita o gesto embutido ficou muito show também e eu vou colocar no final desse vídeo um vídeo, né, mostrando melhor todas as skins vazadas nessa atualização todos os estilos delas e tudo mais e incluindo o Venom, tá? então se você quiser olhar melhor as skins vazadas hoje fica aí até o final do vídeo, ok? e olhem só encerrando aqui o assunto dos itens eu quero falar sobre novos estilos para certos itens no game hoje a Epic Games colocou o estilo Dark para a skin da Elmira e também para a skin do Castor como dá pra ver na tela, tá? então se você tem essas duas skins na conta ou uma delas pode ficar feliz com essa notícia que hoje elas receberam essa nova variante que eu sinceramente achei muito legal e claro, suas mochilas receberam essa nova variante também e olhem só, mano os outros assuntos que eu quero comentar agora com vocês é sobre o evento final dessa temporada bom, como todo mundo sabe, né como hoje aconteceu a última atualização é claro, né tem vazamentos a respeito do evento final só que um detalhe importante os leakers provavelmente não vão vazar os acontecimentos do evento, tá? e eu sinceramente acho isso bom, tá? porque daí não vai estragar a surpresa do evento final dessa temporada mas é claro, né tem outros vazamentos não tão importantes que eu vou comentar com vocês como por exemplo o nome do evento final olhem só de acordo com o leaker Lucas Yoshi o nome do evento vai ser o Devorador de Mundos e a descrição vai dizer o seguinte defenda a ilha para salvar toda a realidade então é claro, né isso já indica o que a gente já pensava que a gente vai combater a chegada do Galactus a gente vai defender a ilha do game e o nome do evento é o Devorador de Mundos, né obviamente uma referência clara ao Galactus então fique ligado, né porque o evento vai acontecer nas próximas semanas e de acordo com o leaker Lucas Yoshi também uma parada muito importante é que nessa atualização, manos foi encontrado mais de 1.3 giga de arquivos encriptados ou seja arquivos mais protegidos pela Epic Games que tem relação com o evento final dessa temporada e de acordo com esse leaker esse é o arquivo maior, né disparado de eventos ao vivo que já aconteceram no jogo então pelo jeito vai ser de fato um evento gigantesco e de extrema importância como o dono de mostro já tinha comentado pra gente numa entrevista recente, tá então fiquem ligados porque se tiver outros vazamentos a respeito do evento é claro, né eu vou comentar no canal com vocês mas, né já fiquem o alerta que possivelmente acontecimentos do evento não vão ser vazados pelos leakers para não estragar a surpresa do evento ao vivo final dessa temporada mesmo assim, né pelo jeito vai ser um evento muito, muito grande de extrema importância então eu sinceramente já estou bem empolgado com o evento final dessa temporada então deixe nos comentários a sua expectativa do evento final também mas então é isso galera espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo deixe nos comentários o que você achou dos itens vazados nessa atualização de hoje algumas skins já foram encontradas como por exemplo a skin do milho que vai ser lançada na loja em breve eu achei a skin menos bem engraçada vamos ver se vai se tornar outro mascote aí que a galera vai gostar bastante aí no Fortnite Battle Royale assim como o Bananão o Peixoto o Miausco vamos ver se o milho vai se encaixar bem também aí se a comunidade vai gostar ou não e se você gostou do vídeo manos deixa o like zão maroto porque não custa nada e me ajuda muito e também mande para os seus amigos para todo mundo ficar ligado nos itens vazados nessa atualização de hoje e para todo mundo saber que o evento final dessa temporada com certeza vai ser muito, muito grande então é isso manos aquele abraço se vemos no próximo vídeo valeu, falou se eu fui tchau 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 Tchau.